E a Record divulgou o trailer da nova temporada de Reis, que vai mudar todo o elenco e vai mostrar a parte mais interessante da história de Davi, esse trailer que está aqui em algum canto da tela, então nesse vídeo de hoje eu vou analisar esse trailer com você pra gente entender o que que tá acontecendo nele, o que que tá sendo mostrado, o que que a gente já pode pescar aí de informação, caso você não tenha entendido o trailer, você vai entender agora junto comigo. Só lembrando você que devido aos direitos autorais eu não posso passar esse trailer de uma forma aqui na tela maior e nem com som, por isso aqui na descrição do vídeo tem o link pra você assistir o trailer, se você quiser assistir em paralelo com esse vídeo aqui que a gente vai analisá-lo, ou então se você quiser primeiro assistir o trailer e depois voltar aqui pra ver passo a passo a nossa análise, tá? Uma temporada que eu tô muito ansioso, então vamos começar a ver porque tenho certeza, eu posso até queimar a língua, mas essa vai ser a melhor temporada de Reis, bora lá, you play! Olha aí, gente! E temos aqui, nada mais, nada menos que o nosso novo Davi, Petrônio Gontijo, que já foi o Arão e os Dez Mandamentos, foi o Jacó na novela Gênesis, né? Já fez aí outras produções da Record, agora ele vai ser o próprio Davi. E eu não canso de repetir que esse é um dos melhores atores que já pisaram na Record, eu acho que a série Reis e o próprio Davi, o personagem só tem a ganhar agora com uma atuação, nada contra o Cirilo Luna, ele tá muito bem no papel, mas a gente sabe, o Petrônio Gontijo é outro nível. E essa voz que falou pro Davi que ele vai precisar ser forte, mas Deus está com ele, é aquele anjo Mikael que aparece em Reis desde a juventude de Davi. Eu acharia melhor, né, se tivesse esse anjo aparecendo desde o início da série, parece que só aparece por causa do Davi, então é um pouco esquisito, mas tudo bem, ele vai continuar aí na série com as suas aparições. Isso aqui, gente, foi muito legal, muito bacana, me lembrou muito aquelas logos de Harry Potter, não sei quem conhece aí, que a cada filme ia mudando, nos últimos estavam enferrujando, caindo, e isso que vem acontecendo aqui na Logo de Reis faz muito sentido, porque esse é o momento que Davi vai pagar caro, e ele vai até mesmo perder momentaneamente o seu trono, o seu cargo de rei que Deus colocou, afinal de contas ele vai ter que se tornar novamente um fugitivo a essa altura da vida, né, então a decadência de Davi, não da personalidade dele, porque aqui a gente vai ver um Davi arrependido, um Davi se voltando pra Deus, mas sim a decadência do seu reino. Aqui essa festa, né, ó, de início, quando eu vi primeiro esse trailer aqui, eu pensei até que fosse um treino, né, que o pessoal estava treinando, eu achei algum desses outros que estão aqui ao fundo, né, um pouco duro aqui na dança, né, mas é uma festa mesmo, né, nenhum treino não, e aqui a gente vê, ó, ninguém menos que o Amnon, esse aqui é o Amnon, filho da Inoã, e que vai viver uma história grotesca, porque ele meio que se apaixona pela sua própria irmã, meia irmã, que no caso é a Tamar, e nessa cena aqui, ó, olha só, ele tá aqui na festa e observando ela, olha ela bem aqui, essa é a Tamar, que a gente já viu ela criancinha, estamos vendo aí na sétima temporada, e aqui ele só de olho nela, uma coisa que absurdo, né, e aqui o Absalom, que é o irmão também do Amnon, né, meio irmão, só que é irmão de parte de pai e mãe da Tamar, né, Absalom e Tamar que são filhos da Maaca, e o Amnon, que tá apaixonado pela Tamar, é o filho da Inoã. Inclusive, muito legal essa fala do Davi, de que ele não quer que os filhos descontem a raiva do Davi uns nos outros, mas a gente sabe que é basicamente isso que acontece, né, é irmão contra irmão, aí entra até aquela história, se Davi tivesse seguido a vontade de Deus, não tivesse casado com tantas esposas, será que ele teria essa consequência aí do que ele plantou? Filho contra filho, filho abusando de outra filha, que coisa, né? Então, isso acaba se concretizando, apesar de não ser a vontade dele. Play. E é legal, é legal essa frase aqui, ó, a espada jamais se apartará da sua casa, porque essa é a sentença que o profeta Natan dá ao Davi. Esse trailer saiu num momento, acho que num timing perfeito, foi no final do episódio que o Urias morre, na segunda-feira, dia 3 de julho, no momento que eu estou gravando, né, no momento que a série tá passando, a sentença do Natan ainda não aconteceu, essa frase ainda vai ser dita, mas nessa oitava temporada ela já foi dita, e ela vai marcar o resto da história de Davi, né? A espada nunca vai sair da sua casa, ou seja, a tragédia, o horror. Em frente. E aqui, ó, a Tamar, então, no seu banho, né, sendo observada, né, quando vem essa câmera aqui, ó, por trás da parede do Pilar, é alguém observando, a Tamar aí se banhando, e aqui o observador, que é o Aminon, né, cheirando aqui a roupa da irmã, né, que coisa terrível. Isso é bíblico, gente, não se espante, a história de Davi é cheia de coisas bizarras, mas é porque o ser humano é bizarro, né? O ser humano sempre foi complicado. Então tá aí o Aminon, apaixonado por ela. E aqui, gente, o Davi dizendo pra esposa Agite, que aqui vai ser a atriz Vanessa Gerbelli, fazendo Agite. E eu vou falar pra vocês, a escolha dela, eu tava esperando que ela ia tá com um visual muito mais próximo lá do visual dela na novela Jesus, e até na minissérie História de Esther, mas eu vou falar pra vocês que até tá um pouco diferente, eu gosto, acho que isso é bom, acho que ela, eu não esperava que ela ia ficar tão parecida com a Manuela do Monte, mas nesse frame aqui, nessa cena, eu acho que dá pra se passar assim como uma versão um pouco mais velha da Manuela do Monte, né? Muito boa atriz, inclusive. Continuando, Davi conformado, né? Aqui, gente, ó, o Aitofel abraçando o Absalom, né? E a voz, na verdade, é do vô do Absalom, que é o pai da Maaca, né? O rei de Jesus. E deixando claro aqui que o plano deles realmente é usar o Absalom pra depois tomar Israel, de alguma forma, conquistar Israel através do filho de Davi. Eu digo que isso é um acréscimo muito legal na série, porque na Bíblia a gente sabe que o Absalom vem com essa ideia de tomar o trono do pai depois dos dois anos que ele fica lá em Jesus. Ele foge pra lá porque, agora o spoiler, caso você se incomode, tá? Mas o Absalom, ele mata o irmão Aminon que a gente tá vendo naquelas cenas porque o Aminon, ele vai concretizar essa paixão doentia que ele tem pela irmã, né? Ele vai abusar dela. E aí, o Absalom, que é esse daqui, como vingança, mata o próprio irmão e foge lá pra Jesus, que é a terra da sua mãe, né? E lá, depois que ele volta de lá, cerca de dois anos depois, ele vem com a ideia de tomar o trono. Então, eu acho que faz muito sentido a autora aqui ter criado essa trama de que desde o início, né, já havia um plano aí do pai da Maaca de dar ela pra ela ter um filho e lá na frente usar esse filho, né? Então, ele dizendo aqui que esperou tantos anos, né? É um plano de paciência, né? Aqui uma cena de ação, né? Dá pra gente ver que, ó, aparentemente, esse homem aqui deve ser um inimigo e está rendido pelos soldados israelitas. Todos aqui são israelitas, pelo menos na vestimenta. E esse daqui parece que finge que vai atacar o prisioneiro, mas na verdade ele ataca os próprios colegas, né? Os soldados israelitas. Então, há um tipo de complô aqui. E aí, mata os outros, né? Provavelmente é um infiltrado ou então um aliado israelita, traidor de Israel, né? E aqui, gente, ó, a menina falando, né? Então, você é o Joab? Esse aqui é o Joab, né? O novo Joab que vai fazer aí a oitava temporada. E essa menina aqui é filha dele. E eu ouvi falar que essa mulher aqui é ninguém menos que a Golda, aquela mulher que o Joab se envolveu. Eu não consegui confirmar essa informação. Em Reis, inclusive, os personagens costumam usar a mesma cor de roupa e a Golda usava ou verde ou laranja. Ela tá usando azul aqui. Mas sendo essa menina a filha dele estando aqui de braços dados com essa mulher, né? Então, deve ser a Golda mesmo junto com a sua filha que é filha do Joab, né? E pelo jeito, o Joab continua com um caráter aí não muito bom. Alguém caindo. Não dá pra identificar se é uma casa, um palácio, deve ser algo do tipo. Alguém caindo pela porta e um gigante. Vale lembrar que ainda restam três gigantes, né? Eram cinco. Um foi o Golias que já era. O outro foi morto pelo Davi mais recentemente aí na sétima temporada mesmo. E restam três, né? E a Bíblia descreve que todos esses gigantes são mortos pelos outros valentes de Davi. Então, a gente vai ter a volta desses gigantes, a derrota deles, né? Nessa imagem aqui não dá pra identificar quais... qual que é esse que está aqui, né? Derrubando uma porta, jogando um soldado pela porta, mas teremos a volta dos gigantes nessa oitava temporada. Então, fica essa questão aqui, né? Nessa temporada, principalmente no início dessa nova temporada, que é aquela promessa que Davi tinha recebido de que Deus ia levantar entre seus descendentes o que vai sucedê-lo no trono, né? E então, aqui, em paralelo, a gente vai vendo a relação do Davi com os seus filhos, né? Aqui dançando junto, o outro escutando conversa por trás da porta. Então, dá pra entender que no início de temporada vai pesar ainda essa questão de quem será o sucessor de Davi. E isso faz muito sentido porque tem o Adonias, que é o filho da Agite, que vai tentar tomar o trono também, o próprio Absalom. E aqui, ó, a gente tem Davi e Mikau. Então, tá aí Petrônio, Gontijo e Adriana Prado, né? A Mikau aqui atrás. Aí, a voz do Aitofel. Aqui, ó, a gente tem o seguinte. À esquerda, o próprio Absalom, né? Com seus cabelos desconhecido por seus grandes cabelos aí. E à direita, o Amnon. Então, são os dois irmãos. Dá pra ver que eles têm problemas aqui de convivência. Não sabemos se já está relacionado a Tamar ou se é algum outro assunto. Acredito que seja outro assunto. Quem sabe até relacionado com essa questão da sucessão ao trono. E esse que tá separando, eles que tá apartando esse início de briga aqui, você pode dizer, ah, isso aqui é aquele irmão do Davi, né? Que é daqueles três que pegava no pé dele. Ah, é o menos pior. Não, esse aqui não é o Shimei, irmão do Davi. Na verdade, é o filho dele. É o Jonadab. E aí, Reis, como sempre faz, na maioria das vezes, pelo menos, usando o mesmo ator, a mesma atriz pra fazer o filho, o neto, a descendência. Aqui, a Absalão pegando a Batseba pelo pescoço, ameaçando ela. Não sabemos ainda bem o motivo, né? Eu confesso pra vocês que eu não entendi bem, não consegui identificar quem que é essa daqui, ó. De início, essa aqui vem gritando pra alguém, eu confio em você. Dá até a impressão que é a Inoã, só que a Inoã atual, né? A Inoã de jovem, digamos assim. Mas não consegui identificar a atriz. Se você souber, diga aqui nos comentários. E também, muito menos, com quem que ela tá atacando aqui. Faria muito sentido, pelo menos na lógica desse trailer aqui, que ela fosse a Maaka. Pode ser que seja a Maaka atacando a Minon depois dele atacar a Atamar, né? Que é filha dela. Se for a Maaka, faz muito sentido que seja, né? Mas eu não tive certeza. Se você souber, comenta aqui embaixo. É, pois é. E aí o Joab falando pro Davi, né? Você sabe muito bem qual que vai ser o próximo passo de Absalom. Isso aqui já deve ser um momento mais à frente na temporada, mais pro meio, né? Se eu não me engano, isso aqui é o Benaya, inclusive. E o Joab tá dizendo o seguinte, é o Absalom que tá vindo com tudo, ele não tem nada a perder. E você sabe disso, Davi. E o Davi aí, transtornado, né? Sabendo que o Joab, nesse caso aqui, tem razão. Aí o trailer já corta, né? O próximo passo do Absalom. Aí já corta pra mostrar essa cena aqui de enforcamento, né? Dá até impressão quando vai colando várias cenas diferentes dá até impressão que estão relacionadas, né? Mas trailers fazem isso mesmo, ó. E na verdade, não. Quando a gente vê aqui, ó, esses prisioneiros estão chegando, esses sentenciados, né? Essa cena aqui tem a ver com lá, se eu não me engano, na terceira temporada, então faz tempo, quando o rei Saúl, desmiolado, manda os seus soldados atacarem os Gibeonitas e fazer um massacre lá. É até o momento onde a gente conhece o Ismaías. Um ataque totalmente gratuito, né? Eles tinham um acordo, Israel tinha um acordo com os Gibeonitas há muitos anos, desde o tempo de Josué, de viver em paz e tudo mais. E aí o Saúl quebra aquilo e faz um massacre de uma forma covarde, estúpida. Só que eu até comentei com vocês na época, já faz muito tempo, nem todo mundo vai lembrar. E aquilo ainda ia reverberar lá na frente. E vai chegar esse momento, porque os Gibeonitas vão cobrar o preço que paguem pelo que Saúl fez, pelo que Israel fez. E Davi aceita isso, o pedido dos Gibeonitas é que a descendência de Saúl pague por isso, já que foi Saúl quem ordenou aquele ataque, aquele massacre, né? E aí Davi, concordando com isso, ele dá ali os filhos da Rispa, que obviamente eram filhos do rei Saúl. Então quando a gente vê aqui, eles já pendurados, são eles, né? Inclusive um se chama Mephibossete, mas não é o Mephibossete, filho do Jônatas, né? É outro Mephibossete. E aí o preço é pago. Essa cena, essa sequência aqui, apesar de estar aparecendo, não tem nada a ver com Absalão. Agora sim, aqui a gente vê o Absalão, né? Aqui sim, ó. Esse aqui eu vou falar pra vocês, Rick Tavares. Esse é o nome do homem, o ator que tá fazendo aqui o Absalão adulto. Ele sempre fazendo aí mocinhos, gente boa nas bíblicas, né? Quando eu soube que ele ia fazer Absalão, eu fiquei muito contente, porque é a chance de ver outras facetas, né? Outros tipos de trabalho do mesmo ator. Já foi José do Egito Jovem, já foi Judas Tadeu, agora é hora dele fazer um vilãozão. E olha só, sentado aqui numa espécie de trono, tomando seu vinho e pleno, sabendo que vai tomar o lugar do pai. Pelo menos é o que ele acha, né? E aí essa voz, né, dizendo que a melhor vitória é quando o inimigo pensa que está por cima, dominando, mas ele sempre deixa uma brecha, né? Eu confesso pra vocês que eu não consigo identificar de quem que é a voz. Se for do Rick Tavares, a voz dele engrossou, deu uma engrossada, hein? Ele tá forçando aí. Mas pode até ser dele mesmo, né? E referenciando o seu pai. E aqui, gente, a gente vê, ó, o Davi, encarando aí a Batseba, né? E outra coisa que eu tenho que dizer pra vocês, que é o seguinte, eu vi todo mundo, muita gente dizendo, nossa, mas como que ela tá parecida com a Paloma Bernard? Eu não achei, me desculpem. Eu não acho que tá tão parecido assim. Claro que quando for assistir a gente pode ver isso melhor através da atuação, mas por enquanto eu não tô achando muito parecido com a Batseba Jovem, não. Agora, uma curiosidade, na minha opinião, na minha visão, essa Batseba aqui tá parecendo, na verdade, a Renata Domingues, que era a Batseba lá de Rei Davi. Então, eu acho que essa aqui poderia ser a versão mais velha da Batseba de Rei Davi e não da Paloma Bernard, mas isso por enquanto, né? Impressões iniciais, vamos lá. E é nela que ele cai, na brecha, né? Deve ser a voz do Absalão mesmo. E aí tá o título da nova temporada A Consequência, né? Reis, A Consequência, oitava temporada que estreia no dia 17 de julho. Se esse trailer te deixou animado pra essa nova temporada, comenta aqui embaixo o número 1. Se você não ficou animado, ah, esse negócio tá parecendo que vai ser ruim, comenta o número 2. Vamos ver aqui embaixo o público que tá assistindo o Reis, o que eles estão esperando da nova temporada com base nesse trailer que a Record divulgou agora. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, clica aqui embaixo no joinha, no like. É uma grande ajuda pro vídeo, pro canal. E se você quer mais conteúdo sobre as produções bíblicas, sobre as próximas temporadas de Reis e lives também, segundas, assim o episódio de Reis acaba, se inscreva no canal, ative o sininho, que saindo um conteúdo novo aqui, você vai receber em primeira mão. E eu deixo aqui na tela esses outros dois vídeos pra você escolher um, ficar um pouquinho mais com o canal. Te vejo no próximo vídeo e... Shalom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho